Semana passada, você lembra que a Andréia esteve aqui participando do programa, falando do projeto Prospera, que a Mirante promoveu. E nós estivemos lá conferindo como foi no sábado de manhã, lá no bairro da Pauliceia, atendendo também Paulista, aquela região ali. Muitas pessoas envolvidas, um ato de solidariedade e de responsabilidade social. Vamos acompanhar. E hoje nós estamos aqui no bairro Pauliceia, na Casa do Hip Hop, para acompanhar a segunda edição do Prospera, uma ação que une voluntariado e responsabilidade social, oferecendo diversos serviços gratuitos à população. A ação de responsabilidade social mobilizou colaboradores da concessionária como voluntários, no propósito de oferecer para moradores dos bairros Pauliceia e Paulista, serviços gratuitos de saúde, orientação financeira, aconselhamento profissional, entre outros. Andréia, evento lindo, né? Com o público aí que está prestigiando. Vamos falar um pouquinho dessa que é a segunda edição do Prospera Nacional, mas em Piracicaba é a primeira vez que está acontecendo. Tudo bem, Andréia? Bom dia. Bom dia, Maria. Tudo bem? É a primeira vez em Piracicaba. Estamos muito felizes. A comunidade abraçou. Essa parceria foi muito importante para a gente aqui com a Casa do Hip Hop, com a Escola Municipal Irineu Humbert Packer. Estamos aqui esperando a comunidade, né? Estão começando a chegar, mas a gente preparou tudo com muito carinho, com muito amor. Foram muitos, cerca de seis parceiros que estão aqui com a gente. A gente tem a Faculdade AIMB, SESTE Senat, temos a equipe do Vital Work, temos também a equipe da Exalc, do projeto de gestão ambiental. E cerca de 85 voluntários para receber a comunidade. Nós tivemos cerca de 250 inscrições. Nós limitamos um pouco por conta do espaço, mas entre crianças e adultos somos um total de 250 inscrições. Vamos reforçar também os serviços que a população está tendo disponibilidade, porque são serviços de excelência, né? Com profissionais gabaritados que está prestando aqui e diversos setores. Exato. Da área médica, nós temos um check-up com medição de pressão, glicemia, circunferência, pesagem. Depois nós temos uma assistência aí com a equipe de nutrição, se caso houver algum diagnóstico ali. Clínico geral também, nós temos uma sala com clínico geral, sala com psicólogo. Tem a sala de família e emprego com orientação para seleção de emprego, entrevista, elaboração de currículo também a gente tem ali. Quick Massa, de massagem fisioterapêutica e a parte de recriação também com as crianças, a gente tem um acompanhamento com psicólogos. Perfeito. Também lembrando da parte nutricional, você me mostrou, a gente está vendo nas imagens os kits ali de lanche, porque também está sendo oferecido aí essa parte de alimentação, que inclusive também é feito por nutricionistas. Exato. A gente teve a preocupação de trazer os nutricionistas à EMB para nos ajudar, para que a gente pudesse oferecer um lanche que as crianças gostem, mas que também não seja muito prejudicial à saúde. Então, nosso cuidado realmente para que tudo fique com uma qualidade boa e também possa contribuir para a saúde das crianças e também dos adultos. Andréia, agora vamos reforçar, você esteve no programa, fazendo convite também à população, o pessoal adorou a ideia, elogiando muito, né? Porque realmente é um evento que traz uma dignidade para a população. Queria que você comentasse o propósito do Prospera, que já começa pelo título, que é excelente. O Prospera é um cuidado pela vida. Nós da EGEA temos essa missão, esse propósito de levar saúde, dignidade, qualidade de vida, inclusão social. Então, o Prospera vem para trazer para a comunidade essa série de atendimentos, de serviços, que geralmente as pessoas não têm muito acesso. Ou se tem acesso, demora demais. Então, esse cuidado pela vida, pela saúde, pela... essa questão da recriação para as crianças, momento também de leitura, de contação de história. Então, tudo isso é englobando esse objetivo da gente trazer saúde, melhoria de qualidade de vida e um dia realmente especial como um marco para essa comunidade, porque a partir de agora a gente pretende estar aqui nesse território mais frequentemente, oferecendo outros tipos de serviços e outros projetos sociais também. Perfeito. É uma ação que une educação, saúde física e mental e recriação também. Isso é muito importante. Mas o pessoal que assistiu, Andréia, está perguntando se vai ficar só nesse bairro, se terão outras esse ano, ou se é uma ação anual. E como é que já vai ser os próximos? O Instituto Egeia, ele está realizando hoje a mesma ação em 15 unidades de norte a sul do Brasil. E é uma vez por ano, geralmente em agosto. Esse ano foi em novembro por conta das eleições, mas é uma ação anual. Fora isso, nós temos diversas ações acontecendo aqui em Piracicaba. Tem projeto de esportes, tem projeto de educação ambiental nas escolas, tem projeto de ouro no óleo com oficinas de sabão ecológico. Então esses projetos rodam todos os bairros aqui de Piracicaba e tem o Comunidade em Ação. Que é uma ação parecida com essa, mas um pouco menorzinha. E nós vamos começar a rodar também em alguns bairros, principalmente os mais vulneráveis aqui em Piracicaba. Inclusive a gente está vendo uma sala que tem oficina de sabão, a gente também tem uma horta comunitária aqui. Essa parte ambiental também está presente nesse evento. É, nós temos a preocupação, o cuidado de trazer o negócio também. A gente tem desafios do negócio, a gente tem o jogo do saneamento, que é um jogo que fala sobre o ciclo da água, o ciclo do esgoto para as crianças menores. A oficina de compostagem, vai ter plantação de sementes aqui na horta. E também a oficina de sabão ecológico com o pessoal da Exalc nos apoiando também nessa atividade. Perfeito. Andréia, parabéns. Parabéns, você, toda a equipe da Mirante e todos esses voluntários, porque isso que é bacana, todo mundo que está trabalhando nesse sábado de manhã aqui, que o tempinho, a chuva deu uma trégua, tem até um solzinho gostoso aquecendo a gente aqui. E essa ação de voluntariado é um exemplo, né? E só faz o bem, é uma corrente do bem. Então parabéns, Andréia, você, Mirante e todos os envolvidos. Muito obrigada, a gente quer agradecer demais os voluntários presentes. A gente sabe que é muito importante o colaborador sair do ambiente de trabalho e ter esse contato com a outra realidade. Então é um trabalho de doação de conhecimento, de tempo, do talento. Estamos aqui compartilhando prosperidade. O programa de voluntariado da Aegeia fomenta ações sociais lideradas pelos colaboradores da companhia de maneira estratégica, estruturada e sistematizada, contribuindo para que o trabalho voluntário e a empatia sejam valores da empresa. A gente estava com ações pontuais e agora a gente já tem montado uma comissão para isso, porque a gente sabe a importância também de envolver na cultura da empresa, né? Esses colaboradores. E hoje a gente está com três equipes, tanto da Mirante, nós temos alunos da Exalc e também da Faculdade A&B. Então cerca de 85 pessoas aí colaborando para esse sábado tão especial. A gente juntou todo esse grupo para que a população, né? A comunidade aqui ao redor pudesse ser atendida. Perfeito. Vamos falar também desse programa de voluntariado que a Mirante tem desde a essência dela, não é mesmo, Isa? Isso. Já passaram por alguns gestores, né? Essa equipe. E agora com um número maior de colaboradores que a gente está na empresa. Então a gente reiniciou aí para que a gente tenha, pelo menos todo semestre, né? Duas atividades de voluntariado para a comunidade Prescabana. A gente sabe o quanto voluntariado é agregador tanto para quem oferta, quanto para quem vem buscar os serviços e é atendido. Então é um sábado especial para ficar marcante e finalizar 2024 com chave de ouro. Eu sou funcionário da Mirante, estou aqui hoje como voluntário. É um grande prazer, né? Sempre que a gente pode servir como voluntário, ajudar as pessoas, ajudar a comunidade. Isso é um grande prazer para mim. O primeiro contato que eu tenho aqui nessa comunidade, a gente já tinha informações, né? A gente tem muito contato com o setor de responsabilidade social. Então eles nos passam informações, mas é o primeiro contato que eu tenho. A gente tem enorme prazer de servir o pessoal, ajudar, ser voluntário em todas essas ações, né? Em todos esses serviços que a gente está disponibilizando. Então para mim é excelente. Quanto mais pessoas participam do evento, mais rico ele fica. Esses eventos são essenciais para que a gente consiga transmitir essa mensagem, né? De levar o saneamento para todo o público. A ação faz parte de um conjunto de iniciativas dos pilares da sustentabilidade e ESG, que a EGEA e suas concessionárias desenvolvem por todo o país, visando gerar prosperidade compartilhada nos territórios. O Instituto EGEA, ele está promovendo essa ação de voluntariado em 15 municípios no Brasil inteiro, do norte ao sul. Essa ação, ela tem como foco um relacionamento com a sociedade, nos territórios onde a gente atua, trazendo vários serviços para a comunidade, né? Então a gente tem a parte de recriação, a parte de saúde, a parte de entretenimento, beleza. Gente, venham que vai ser bem bacana. Essa é a segunda edição e a gente teve aí números expressivos na primeira, né? E essa segunda também, se baseando aí pelo número de inscritos também para o evento, já é um sucesso. Sim, com certeza. A gente já teve aqui bastante inscrição. A expectativa é que a gente consiga dobrar o número que teve no ano passado, né? Já conseguimos dobrar o número de cidades onde a gente foi em relação ao ano passado. Então a gente está vindo aí no segundo ano, na segunda edição. É a primeira vez aqui em Piracicaba e a gente espera que seja um sucesso, para que tenha e que seja uma ação perpétua. É um prazer a gente estar aqui. Piracicaba é uma cidade muito gostosa, muito acolhedora e a gente só está querendo devolver esse acolhimento. A ação aconteceu na Casa do Hip Hop e contou com parceria do Seste Senat, Faculdades Anhembi Morumbi, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz e Secretaria Municipal de Educação. Sou diretor da unidade, é assim, a gente recebeu o convite do responsável do POSPERA e a gente, de fato, aceitou a autorização da Secretaria Municipal de Educação, que a gente achou muito importante também estar trazendo todos esses serviços para a nossa comunidade, uma comunidade que tem crescido e tem acreditado no trabalho da escola a cada dia. Perfeito. E vocês são vizinhos aqui da Casa do Hip Hop, que é um projeto também consolidado nessa ação social dentro do nosso município, né? Sim, a Casa do Hip Hop é uma casa de grande valor para a população aqui do bairro e, assim, a parceria é gigantesca com a escola. A Casa do Hip Hop tem ajudado muito a escola, com vários benefícios, trazendo para a escola e a gente tem retribuído, todas as vezes que tem algum evento, a gente consegue retribuir o Hip Hop. E através da nossa comunicação com os pais, muitos pais não sabiam que a Casa do Hip Hop tinha trabalhos de pintura, de dança e, através da nossa escola, começaram a conhecer. O que a gente achou muito importante é esse trabalho e a gente está à disposição do evento aí do Prospera e é um evento muito bacana, onde tem muitos voluntários fazendo todo esse trabalho para um evento acontecer da melhor forma possível. Nós já temos dentro da nossa universidade essa veia forte, né? Esse DNA da responsabilidade social. E nossos alunos, então, desde cedo, eles aprendem, né? A também atender a população de uma forma geral. E hoje nós trouxemos aqui os nossos aluninhos de diversas áreas do conhecimento, da medicina, nutrição, psicologia, fisioterapia, enfim, enfermagem, de todas as áreas eles estão aqui nos representando. Perfeito. Hoje, quantos voluntários, né? Alunos, envolvidos, professores, enfim, nessa ação aqui do Prospera? Nós temos 44 voluntários hoje, né? Nós temos dois professores, eu representando o campus e diversos alunos das diversas áreas. Rosana, a Faculdade Anhambi-Morumbi, ela também faz esse tipo de ação em diversas outras situações. Queria que você citasse também essas ações que são já do currículo aí da universidade. Sim, sim. Nós realizamos essas atividades em aldeias indígenas, atendemos também os idosos, crianças, então, diversas faixas etárias, né? E diversas etnias, inclusive. E pra nós é sempre muito rico, né? Nossos alunos aprendem demais. E eu acho que isso enriquece muito a profissão deles, né? Aquilo que eles serão depois de formados. A proposta de trazer uma oficina de sabão ecológico é pra gente perceber que tem alguns materiais que a gente pode reutilizar ou reciclar e não jogar, não descartar, por exemplo, na pia. Então, eu estou aqui representando o GEPURA, que é o Grupo de Estudos e Práticas para o Uso Racional da Água, lá na Exalc. E a gente desenvolve algumas atividades de educação ambiental nesse sentido. Hoje a gente aprendeu aqui que a gente pode usar esse sabão, esse óleo de cozinha pra fazer sabão, que a gente não deve descartar na pia, que a gente pode usar, por exemplo, pra revender, pra usar, pra fazer biodiesel e outras atividades. Mas nunca, nunca, nunca deve descartar óleo de cozinha usado na pia. Inclusive, é uma das fontes de renda, né? Da população. A gente está ensinando as mulheres a, por exemplo, fazer esse sabão ecológico de limpeza e poder ganhar uma renda extra na casa delas. Seu Luiz, que hoje veio participar aqui dessa ação, já vi que o senhor passou por vários setores. O que que está achando? Bom, muito bom, muito bom. Fui muito bem atendido. Foi muito, está muito bom. Muito bom. Isso aí teria que ter mais, mais vezes, né? Está muito bom. Passei com a advogada, que eu estou com probleminha de ir pra resolver. Agora passei pela psiquiatra aqui pra poder, entendeu? Ter que conversar com ela. Passei por a minha triagem, diabetes e pressão. Eu gostei muito dessa ação. Acho que está bem organizado. Diferente de outras ações que eu já participei, me surpreendeu bastante. Tem bastante serviços pra comunidade e eu estou gostando bastante. Está muito bom, está muito excelente. Profissionais, os alunos sempre estão atendendo a gente com educação, acolhendo, sem julgamentos. Então, está ótimo. Tchau, tchau. Parabéns! Parabéns, Amirante! Parabéns, aí, a Casa do Hip Hop, excelente projeto, né? Você vê como dá resultado? Quando se tem a possibilidade, aí, tem que dar resultado com toda certeza, né? É isso que é legal, comunidade participando, projeto social muito bem elaborado, né? Envolvendo aí toda a comunidade. Isso é muito bom, né? E tudo, né? Olha só que bacana, né? Maquiagem, advogado, várias atividades, atividades lúdicas pras crianças. Então, a gente tem que, realmente, parabenizar. Parabenizar, Amirante, parabenizar, sem sombra de dúvida, também a Casa do Hip Hop, né? E virão mais, virão mais projetos como esse em outros bairros, com toda certeza. Foi o primeiro, mas teremos mais projetos como esse. Então, parabéns à equipe, parabéns à equipe da Amirante! auspologia, amirante! Amirante! Obrigado.